Então você já conversa com a minha live aberta, que eu abri agora, vambora. Já conversa com a minha live aberta. Já conversa com a minha live aberta, que já vai. Pode ir com a minha live, já tá aberta. Já conversa com a minha live aberta, já. Várias entradas e várias saídas. Lógico. Vão comigo também? Não. Por quê? Eu sou otário, se eu for com você, eu vou abrir a minha live. Oxi. Então me presta o Power Bank, senão a bateria vai pro caralho. Aqui eu tô com... Tá com quanto por cento aí? Sessenta, mas pra acabar acho que é dois minutos, velho. Eu tô com oitenta e dois, mas aqui eu arrumo outro. É, você arruma outro, eu vou estar na rua. Para, meu irmão. Pode ser tudo. Bora. Oi. Aí, Juninho. Os caras falam. Não sei o que é gaguei, se gaguei aqui. Eu sou esforçado, não sou... É, não. Oxi, vai te fuder, porra. É, é pra caralho. Oxi, vai lá que ele me fuder. Oi. Isso aqui é seu? É. Ah, não, eu vou e volto. Você vai ficar aí à toa? Eu vou tomar um banho, vou cortar o cabelo. Ah, você vai cortar o cabelo. Eu acho que... Você não quer deixar isso aqui, aí você sobe lá e pega o do John? Você sabe dirigir? Eu vou e voltar, sei. Você sabe dirigir? Sei. Vocês querem ir no meu carro? Porque eu adianto o meu negócio lá. Poder, mãe. Pode? Vou, meu e você. Eu e você. Você é um à toa, vai. Eu vou passar lá pra ele. Você sabe? Vai saber o Tesla? É. Você sabe? Se o mamão não fosse cortar o cabelo e ir com a gente, mas ele vai cortar o cabelo. Já está lá, já? Se eu vou só deixar o celular lá em cima. É um Tesla? É. Eita, peixe. Alô, Nobru. Estou te imitando. Imitando logo o Nobru. Oxi, a chave é um cartão e aí. Como é que faz? Deixa eu ir. Eu sei, eu sei. Eu sei. Não, eu vou dirigindo. Ô, meu Deus do céu. É o pai que vai dirigindo, né? Você vai controlar na sua live. Ó, que desgrama. Oxi, quanto é o clipado da porra dirigindo um Tesla. Flash? Ah, é? Pera aí. Ah, fala que o cartão estava aqui no meio. Relaxa, pô. Vamos embora. Cadê o cartão que ela colocava aqui no meio? O seu cartão está no show cu. Não, meu cu. Show cu, fera da puta. Então, ela falou que o cartão estava aqui. Eu acho que foi o baita, era assim, saindo. Oxi. Ô, Mercedes, do cabrito, tem que... Tem que... Vou dirigindo. Esse do cabrito tem que... Ele tem que fazer as coisas, tá ligado? Então, tipo assim, eu não... Seria sacanagem se eu virasse para ele e falasse assim. Ah, não, eu vou abrir na minha, então. Só que, tipo, não foi na maldade, entendeu? Eu falei, não, se você não quer abrir, eu vou abrir na minha. Porque se não der esse susto no cabrito, ele não... Ele bota dificuldade em tudo. Ele tem que fazer as paradas, velho. Entendeu? Igual, o chat está precisando me conhecer mais. Eu aproveitei a oportunidade e peguei. Vamos embora, pô. E cadê o cartão? Está no seu cu. Não sei, viado. Aqui, ó. Não é esse aqui, não? Não. Aí, ó. Não é, não. Oxi. E aí, viado, cadê? E aí? Aqui não tem, né? Tia, não vai, não. Tia, mandou o Tesla na nossa mão. Vamos fazer o seguinte? Vamos. 10 mais 10 não é 20. Segura. Ah, aqui, ó. Não é, cara. Não é, viado. Eu sei que é o cartão. É o cartão igual esse aqui. Porta copos. Falou de porta... Abre o porta... Abre o porta copos. Toque no cartão-chave. É o cartão igual esse aqui, ó. Do lado do banco. Gago, eu que ajudei a... 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 Fábrica ao Tesla. Eu que ajudei o design. Foi. Minha avó tem seis eixos, ó. Combi. Carrete. Fala pra tia que o cartão não tá aqui, né? No porta copos, na água que ele tá... Não tá aí, cacete. Então vai lá, vai lá, então. Não, vai lá. E agora eu só tô indo pro raparigo. Oxi, não é minha rapariga, não. Tô pedindo um favor. Ah, então vou. Então tá bom. Tá ignorante dela. Rapaziada, a tia não tá indo porque ela tá cozinhando, entendeu? Ela vai começar o trabalho dela. Ela chamou ele de otário, falou que não vai e o bando vai ficar aqui dentro sem chave. Hã? Isso aí. Ligar o flash aqui, né? Doidou, foi, Junior. Deu a desgrama. Não tem nada aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Dinheiro, vou pegar ali. Oxi. Rapaziada, ele vai pegar com a tia lá, mas não sei. Eu já vou pular pro banco do motorista e algum otário aqui, é. Algum trouxa aqui, é. Pular pro banco do motorista. Algum trouxa aqui. Ai, vou dirigir um Tesla, rapaziada. Rapaziada, vocês têm que entender que eu sou louco com o carro. Oxi. Achei. Onde que coloca? Tava no banco. Achei, Juni. E onde que coloca, rapaziada? Toca no cartão-chave e carregue no travão para conduzir. Então, é aqui, ó. Oxi. Na água. É aqui assim? É isso? Tá, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. É aqui, né? Tá. Rapaziada, peraí que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá foda. É isso aqui. E aí? Acabou? Já tá funcionando? Não tá, não. Viado, sem mexer em Tesla, não, velho. Não tem embreagem. Tô acostumado a dirigir de estrada com 1.3. É na seta. Não, vamos ver. Tem aqui. Tem o D. Ó. Não ligou. Pisa no freio. Tô, pisei no freio. Ó. Nada ainda. Isso é música. Freio, né, Bu? Fecha a porta. Fechei a porta. Coloquei a chave aqui. Fechei a porta. Coloquei a chave aqui. Que mula. Oxe, agora todo mundo tem Tesla em casa. Olha. Eu tava esquecendo. Agora é aqui, ó. Agendar. Tá difícil ligar o carro, velho. Não sei, mano. Onde liga esse carro, hein? Carro minimalista. Não tem nada. Não tem. Não tem chave. Dei seta. Pelo menos a seta tá funcionando. Opa. Tá ligado? Oxe, mas não tá vindo. Meu pai. Ó, Júlio. Não, vai dar certo, rapaziada. Eu só tô esperando o Júnior. Ô, meu Deus. Cadê o Júnior? Agora era bom pra eu ter dois celulares pra eu pesquisar no YouTube como ligar um Tesla. Dois aqui, né? Júnior. Júnior. Ai, quase que eu caio. Eu preciso de... O Júnior tá no salão? Vai voltar? Já é. Meu tripé... Não, eu tô sem tripé porque aqui eu não falei que ia fazer... Não pensei que ia fazer live aqui, né? Nossa, eu podia ir nessa branca, hein? Eu podia tanto ir dirigindo esse aqui. Meu Deus do céu. Será que existe um mundo? Será que existe um mundo? Não existe, né, velho? Esse carro aqui custa 3 milhões de reais. Pega e sai? Tá me achando com o cara... Sabe por que o Júnior pega e sai? Porque se ele bater, ele compra 10. Guardado, na minha garagem, eu riffei todos por 10 pontos. Ah, mas eu não queria, cara. Mas ele agora vai, então você vai lá... Aí eu vou ter o obrigado a cobrar? Não, ele vai comprar. Tu vai comprar? Pra você e pra ele. Então bora. Entendeu a bola? Você, você, você... Você, você... Você vai pegar o meu dinheiro. Tá? Não, você não precisa de dinheiro. Aí eu vou comprar o meu dinheiro. Pera aí. Você não precisa de... Você vai comprar o meu dinheiro. Vou comprar o meu perfume. Vou... E eu? Eu tô sem dinheiro. O gago compra e você dá pro gago de fundo. Depois você paga o gago de volta. Ah, então pronto. Vou, vou sim, entra aí. Você vai ver o perfume que eu vou comprar pra você. Vai ver. Não, vou. Vou sim. Você vai ver. Entra aí no carro pra você ver. O perfume que você vai ganhar de presente meu. Que eu tô liso. Que é presente. Olha ali que é presente. Eu já achei. Eu já achei. Tá aqui, ó. Tava aqui no negócio. O cartão tá aqui. É presente, papai. Botou o cartão aí? Cadê o cartão? Olha ele aqui, ó. Tava onde essa porra? Tava o céu sentado nele. Fih da puta. Tô botando aqui, ó. Aqui, né? Opa! Sabe dirigir isso aí, né, gago? Vamos comigo, viado. Eu vou ajudar o John, viado. Ele tá precisando trabalhar. Eu preciso ficar com o telefone. Tá bom, então. Tu sabe dirigir ou tu vai... Se ele não sabe dirigir, deixa eu tomar um lá. Acho que é o mais fácil. Eu sei dirigir, lógico que sei. Não, esse aí. Pera aí, cabelo. Tira o flash pra olhar aí. Esse aí. Tira o flash pra eu olhar a cara do homem ali que o flash tá me pedindo de eu ver. Isso aí, viado. Aqui, me dá a chave do motorhome pra pegar meu dinheiro lá. Tá comigo, não. Tá com o... O Rabicó tá lá. Você tem uma nota aí de 100 dólares? Pega a chave com o Rabicó pro avô, então? O Rabicó tá lá no motorhome. Ah, tá. Desculpa. Não ouvi. Vambora, então. Eu sei mesmo. É isso aí, ó. Não, ele está bem dirigindo. Se eu não saber, é muito diferente. Você entendeu, cabelo? Aí você ficou botando dificuldade. Tira o flash da minha cara, porra. Tu quer conversar com o quê? A galera quer ver. Aí, ó. Tá escuro. Piorou. Não tem problema. Escuta só. Você ficou botando dificuldade na internet, no Uber, disse que não queria ir, disse que não queria gastar dinheiro. Perdo. Aí morreu o assunto. Aí o Gago falou, se você não vai abrir, eu vou abrir. Fecha essa porta aí. Perdo. Aí vai estar fechado. É a sua. Ou a mala. Era a minha. Aí. Ah. Você ficou botando dificuldade, o Gago foi lá e abriu a live. Perdo. Aí eu falo o quê? Não falou mais nada. Só tem que aceitar agora. Meu Deus. Mas é muito bom, não. Pega seu celular aí, só para eu ver o endereço, você vai colocar aqui, ó. O meu? É. Agora vai lá se divertir com o Gago, compra alguma coisa para mim, viu? Sim. Nem que seja alguma coisa. Está ligado, né? Sim. O legal vai ser o desembolar no inglês, né? Entendeu? Isso que vai ser o melhor. Você é surdo. Você está surdo, né, Tadinho? Você é surdo, né? Não tem culpa, né? Você nasceu assim. O meu inglês não é tão bom. De algum jeito. Você vai ter ensinado lá em inglês. Opa. Não, mas você sabe, só ela consegue entender um pouco. Consegue. Pera aí. Coloquei, coloquei para... Isso aqui não. Melhor isso aqui, ó. Coloquei lá a perfumaria. Para a gente ir lá. Vai, vai... Tadinho. Ô, isso aqui a gente não fala para o seu mal. Entendeu? Nós não estamos te xingando. Você só... Tipo assim, porque isso até o chat percebe. Quando alguém falar assim, cabrito, faz live. Mano, depois você desenrola como é que você vai fazer. Pega o celular e vai lá. Igual agora. Porque às vezes você pode ficar meio chateado, porque às vezes o chat fica ah, NPC, NPC. Mas às vezes você pega a live para abrir e rende o conteúdo da hora, aí o chat, pô, o cara está esforçando, entendeu? Porque o chat quer ver conteúdo, né, Vinhado? Não, eu estou querendo. Só que o que eu falei, eu peguei... Ô, meu celular dá ruim. Quatrojetado para ti. O senhor vai ter... Já vai acabar rápido. Tipo, cinco minutos. Não tem quatrojetado aqui. Aí o que o senhor falou? Pega o celular no carro e liga a sua live. Aí eu, ok. Não foi isso? Não foi isso que eu entendi? Foi. Aí quando você sumiu, eu estava apontando seu canal, eu. Ué. É isso que eu não entendi. Foi. Então, foi isso que eu fiquei por lado. Eu não entendi. Eu estou machucando. Calma aí, rapaziada. A live vai cair dois minutinhos. Espera aí. Só para eu ver o endereço aqui. Olha lá. Perfumes. Aí, ó. Bora. Trinta e dois minutos. Caralho, é como se fosse um pauro, viado. Então, nós vamos botar para fuder agora. Se eu bater o cardápio, você sabe o que acontece? Como? Nada. Porta de trás está aberta. Viado, eu não sei nada. Esse carro eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Esse carro, se você bater, você só não volta, você só não tem respawn. De resto é normal. Meu Deus do céu. Não estou entendendo nada. Esse carro é todo diferente, velho. Todo... Você tem tecnologia. Meu Deus do céu, velho. Se você bater, você só não volta. Só escuda. E a picô está chandinho, não é? A picô está chupando. Chupando. Liga o flash aí, por favor. Vai ficar bom? Vai atrapalhar a tua cara? Não vai não. Aí, ó. Eita, desgrama. Veado, que medo que deu. Eu vou fazer o mais fácil aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Se liga, ó. Viado, escata. Onde que liga o farol dessa porra? Onde que liga o farol dessa porra? Viado, agora vai cair o mesmo. Vira pra lá. Falando. Atrapalha o bar. Olha, o que está saindo ali, rapaz? Puxou o cu. Cabrito, na dúvida, como é o carro dos outros, a gente não sai de ré. A gente faz a baliza toda errada. Mas sai. Não precisa levar passaporte não, né? Não, você está nos Estados Unidos e não precisa levar passaporte não. Então tem que pegar. Se você for parado pela polícia, você fala com ele que você está sempre ele lá conseguindo um motorão buscado. Vem que pegar passaporte, pode. Não, pra quê? A polícia pegar, a gente anda aqui e vem aqui no motorão. Vamos ver. Viado, é estranho diria esse carro, hein? O carro é elétrico, velho. Não é combustão. Ah, é verdade. Eu gostava que era gás, hein? Ele é estranho. É. Ai, não, que atorida. Viajei, viajei. É a gás mesmo, viado. Caralho, que estranho. O carro, tipo, ele não... Sem explicar não, viado, mas é estranho. Eu achei que era gás, me pegou pra caralho. Consegue fazer um favorzinho pra mim? Pegar minha bolsa preta. O barbicó está aí. Ah, pô. Pegar minha bolsa preta. Vamos lá, deixa eu ver aí. Eu vou lá. Qual bolsa? Qual bolsa tu quer? A minha. Que minha? Minha pica. A minha bolsa preta da Nike que eu tenho. O Boca vai? Então nós vamos lá buscar o Boca. Vai lá. Boca quer? É, vai lá buscar, por favor. A bolsa preta da Nike. Tu quer o quê? A bolsa da Nike. Ou a bolsa? A bolsa preta da Nike, vó. Tadinho. Opa. A vó é pica. E lá fecha nove horas, tá? Estão em noite e quarenta. Capaz de chegar lá e tá fechado. Vamos lá. Espera, não. Eu vou passar lá na porta. Se ele estiver na porta, lá eu busquei. Senão eu vou ir pra não acabar a hora. Spotify, né? Conectividade, prêmio, acabou. A tia não pagou o prêmio do... Não pagou. Agora tem que esperar o Caprito. Rapaziada, dirigir isso aqui é diferente, tá? É estranho. Não é carburado o carro. Então, tipo, você não dá uma aceleradinha e ele ainda vai sozinho. Você para de frear. Você para de acelerar ali. Nem sei o que eu tô falando, mas é diferente, velho. Entendeu? Vocês conseguiram entender, né? Música? Eu vou colocar no celular do Caprito. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Botou a música? Lógico, né? E eu vou sem música. Ai, meu Deus do céu. Duvido que o meu chat aí me xinga de NPC Prime. Duvido. Duvido alguém começar a xingar aí. Do nada, eu duvido. Aí, mano, coxa. Duvido os caras aí, ó. Duvido. Duvido. Aí, ó. Duvido alguém escrever aí. O couro começar a xingar aí. Eu duvido. Ih, fodeu. Aí, mano, coxa. O próximo a ser xingado vai ser você, viu? Você vai ver. Vai falando aí. E aí, velho? Cadê o... Bora, cabras. Vai fechar lá. Mano, coxa. Vamos parar de flodar? Vamos parar de flodar? Senão eu vou ter que tirar o C e botar o teu DM, viu? Vou te demitir. Vou parar de te pagar 5 mil reais por mês. Puxa uma outra pessoa. Caraca, que estranho, mano. Até então eu tô achando estranha a experiência de dirigir um Tesla. E a seta, como dá? Ah, tá. Esperando a avó. Alô, avó. Aí, avó achou. Valeu, avó. Bora lá, avó. Bora. Pode tirar o flash aqui. Senão vai ficar ruim. Passa o seguinte pra nós aqui. Antes a gente fica, a gente tem que ir rápido. Pega aqui. Mano, vai ter mal. Conecta aí. A minha? É. Vou botar pra foder. Tava pegando a bolsa, vai, cabrita. Boca, tá indo? Já é. Vou buscar ele lá. Fala com o Boca, eu vou buscar ele lá. Cadê? Pra pesquisar. Segura a live aqui. Vai deixando. Quando achar, a gente vai. Bora, bora, bora no saco. Aqui não tá indo, não. Bora, Boca. Não vai, mano. Cara, ele tá cheio de muito aqui. Tá vendo droga? Tá cheio de tudo aqui, cara. Cheio de estômago. Tem que apagar. Não tem como apagar, né? Aqui tá cheio de histórico, né? Tá cheio de estômago, né? Ele não tá indo, não. Aí, ó. Yuri, Gabriel. O cara tá com a latina. Aí, ó, Boca. Manda ele voltar. Vai ir? Vai ir? Vai pra onde, de terra? Comprar perfume, vamos lá. Bora, Boca. Quer ir? Bora. Bora. Então, bora. Vai lá, guarda o carro. Guarda lá. Vamos embora. Bora, que vai fechar lá. Vamos embora rápido. Tô esperando o sexto. Tô indo rápido. Bora, Boca. Vamos lá rápido. Vai, aqui, ó. Confirme que esse é o número. Como é que tem luz aqui? Cadê? Vai pra onde agora? Vai com a gente. Fechar, a gente... Mas tá chupindo. Se fechar, a gente acha outro lugar. É o conteúdo. Se fechar, a gente vai atrás de outro lugar. Los Angeles. Sozinho. Tem, eu acho que tem outra loja. Tem outra loja. Carro elétrico, deve ter. Carro elétrico e se acabar a bateria. Fudeu, nem sei quanto de bateria tem o carro. Tá pra rodar 137 milhas ainda. Volta lá no Bluetooth. Tá falando 100%. Uau! Tá, cheio com xenos. Você vai ver o cheio com xenos. Cheio com xenos. Tá na metade a bateria, mas dá. Eu acho que é isso mesmo, tropa. Ó. 130 até de mil. Aqui, ó. Tá barato em 80% e 100%. Filho, nós vamos parar Las Vegas. Ah. Porque o Brasil chegou. É Las Vegas. Já abro os vidros nessa porra aí. Já abro os vidros nessa porra aí. Nossa, que som é esse? Nossa. A vida tá gostosa. Cara, tá muito frio, viado. Eu não entendi. Por que tu tá fechando o filtro? Eu não consegue enxergar, é? A câmera é muito ruim. Tô acostumado, não. Ah. Bora, polca! DJNT da Serra, porra! 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 É ele que as piranha preferem o braculo. Voltaria pra elas. Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Ele quer partilhar. Não procure mais Gente que te faz sofrer Caralho, velho. Mano, esse cheiro do sol É muito gostoso pra caralho. Ele falou que gosta trezeiro, Mas, caralho, tá carinho. Tá carinho. Já que ele falou que tem cinquenta horas Já não tem carreira. Mas, vamos ver. Ai, cabrinho. Por que você tá comprando Muita perfume? Por quê? Não tomam banho? Pois compraste perfume. Mano, pior que mesmo perfume Tá acabando um jato, ó. Papo reto mesmo. O trote um Tava trinta punteno. Aí, acabou tudo. Aí, por isso que eu tô querendo comprar outra. O cara tá parado, olha aí. Ele tá querendo entrar. Acho que ele tá querendo entrar aqui. Se ele tivesse querendo entrar, Ele dava o quê? Feta. É. Não é? Lógico. É uma pisca-pisca, né? Tem duas bolas, filho. E são guiadas no saco. Nenhuma é de cristal, né? Eu não consigo saber se ele vai entrar. Cadê? Vamos que mora a ponta. Esperar os caras, né? Eu não sei. Olha lá, ele tá piscando. Manda pra trás. Olha o Boca, entra aí, Boca. Vamos embora. É, já tá meio, Boca. Você entra aqui? Pera aqui, pra cá? Você tá lançando a sua primeira playlist. Espera aí. Deixa eu ir pra ele. Ô, tem aqui na frente? Vou. Tem aquecedor aí, viado. Deve ter. Entra aí, com o cobre. Com o cobre. Com o cobre. Ó, Cabrito, não paga isso, não. Vamos pagar o Spotify. Eita porra. Você é louco, viado. Tô frio, vai. Fala, meu chat. Cadê o Marco? Vai vir? O Marco vai não. Não? Olha ele. É. Hoje ele falou que não ia. Passa pro lado aí, passa pro lado aí. Cabrito, paga o Spotify prêmio não, viado. Vai reforma. Já pensou em ter um podcast? Então chegou a sua hora. Com o Spotify for Podcasters, você pode gravar conteúdo usando o celular ou o computador e publicar seu podcast na plataforma que quiser. É grátis e fácil. Acesse Spotify.com barra crie seu podcast e comece a gravar seu podcast hoje mesmo. Acredite. Brito. Todo mundo vai ouvir o que você tem a dizer com os Spotify for Podcasters. Clique no banner e saiba mais. Vai sair, viado. Que bruto caralho, mano. Vai sair, viado. Vai sair, viado. Pô, vocês mandaram eu ir ou eu fiz? Aí. E aí. O Costa doil falou que ia deixar meu coração O whalemir falou que ia deixar meu coração Toca só, tô nesse fico ai, ai, ai Oота doil falou que ia deixar meu coração E, eletro É, elétrico Não precisa queimar gasolina pra gerar... Não precisa de combustão, tá ligado? Não precisa de combustão. Não precisa de combustão. Tá ligado? A bomba já faz... Isso que acontece no motor. O motor é várias minibombinhas fazendo... Agora o elétrico, ele já é assim. É, na hora. Entendeu? Coisa que ele não faz muito parunha, não é, fiada? É, exatamente. Peguei o seu. Exatamente. Que eu lembro de todas as vezes que eu tava no barco... Veja o cabelo aí. Ai, caralho, meu pia pedra do caralho. Meu cranco. Entendeu? Olha o Joprema aí, ó. A gente vai no pier, chat. A gente vai no pier, mas vamos... Vai, tá aí, chat. A gente vai rolando aqui, a galera tá botando o cabelo. Aquele é belado, não vai aproveitar, não. O que? Preciso passar na farmácia, garoto. Nós vamos. Preciso passar na farmácia. Nós vamos. A balinha de QHC, nada ainda. E a balinha, nada ainda. Opa, nada ainda. A balinha de QHC, nada ainda. Vem aonde o que nós, tá onde nós, chegou? Mensenária quer entra no meu robô. Passou nao, tentando falar comigo. Celular tá ocupado no meu todo. Fodei, nunca medido. Escovinho, comentou pras amiga dos quebrados. Us pesado de ouro, outros de pra. Tapa e conta, saco de máquina. Maloqueiro, original, mesma vala. Pagou-se, papá-cola na minha casa. Tô ocupado com essa amiga danada. E as outras me perguntam, papou má. Só um pra os preços. Tá ligado num.. Tem que táNAGVA aqui, não? O que é que eu não falho? O que é que eu não falho? O que é que eu não dá pra ver? Caralho, né? Ah, tá ligado. Ai, bocadas. Bom, você falou com muita boca. Fala aí. Fala aí. Do negócio? Caralho, mas tem que ter. Que é boa. Que é a boa. Piado. Aí vai demorar até a 29. Aí, chega lá, já vai pegar a mara e já vai pra Rafa Maceió, né? E o outro já pegou? Não, tem que pegar. É, tem que pegar. Não, é uma viada. É uma viada. Eu te dei galera. Onde o final? Ó, ó, que doido, eu trouxei o buco. Eu já vi o Andréu já. Dirijo o Terlanjado no Bru com esse número. Claro, pô. Você é louco com esse no Bru. Ah, cara. Pulou um hino? Eu já perdi cada vida. Uh-huh. Todo mundo tá muito enxuativo, né? De coberta. Enquanto a tarefa é muito, cara. É de cofado, eu já comentei isso. É de cofado na vida das BBB. Não bota até só bebendo. Que voz tá de bilhete. Pergunta quem é os cara que do nada vem corrido. Poxa, desbosta com o caixa seta P. Tá, olha, beleza. O incisulzinho. Vocês pra tá rancado tem 30. Fecha o cavalo automático. Provecha. Que cello machinado. É que eles cabem melhor eu. Vocês que sabem. Vocês que sabem. Fá elas do rino clara. Passou safra na partete. Mas deu show. Tá, coloca aqui rapidão. Segura. Tendo essas cavalas que vem da curva do S Tu tá jato maquinado, roubando na zona lente Paela do rio caro, passou sábado na partete Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tua, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do sete sete Hoje quem te banca é o bonde do sete sete Pode ser no Pix ou no cartão Black Hoje quem te banca é o bonde do sete E voada desse lado aciona as presença VIP As que fode que é do trecho que manda a chave do mic Tu sabendo que a loirinha é nova aqui no pedaço Peluge de lente em Minas, o tamanho desse rabo Você não vale nada que essa sua cara de barbe Digo, eu construí da zero com dessa cidade Não sei como é que eu vou filmar bem Que não sei como, cara, que é foda A parte que eu vou filmar lá, eu vou filmar lá, eu vou filmar lá E aí eu vou filmar lá, eu vou filmar lá E aí eu vou filmar lá E aí eu vou filmar lá Tô na leste, atarra o outro e peiro Come puta pra caralho, traba o pai e faz dinheiro Nós é o chefe, gasta VIP bem e se diverte Não namora, quebre nada Hoje é meu aniversário, tô de parabéns Vem na minha garagem, tem a popó e vem Tá fazendo pelates? Aonde, ó? Pelates? É, então pra mim, abaixa o prato, amanhã, ó Vem pra cá, pra amanhã, ó E as ideias até bateu Tava mexida toda de planet Na minha frente subiu, desceu Ah, e junto com ela Tava aquela moreninha Que trampa, vive da porra do jovem Vem pra você mexer, ó Se você tiver solteira, só se joga bem Então, fala o que você quer Que a banca vem patrocina Que é mais um pouco de whisky red Ela só quer aceitar pros moleque Tá louca pra dar a bússia Pros mano que vive de pôde Ei, quer vir pra cá? Bora, bora Quero comprar aí Calma aí, calma aí Não, para aí Se você tiver solteira, só se joga bem Dá passagem Eita porra Você quer que a banca vem patrocina Se você tiver solteira, só se joga bem Tu quer na frente? Vai lá, vai lá Consegui segurar, leve dois Eita porra Eita aí Valeu Tem quantos na live aí no boca? Na minha Boca no cabrito Hã? Tem quantos na live? Quando tá? Sei Tem 100k Quanto? 100k? 100k? Tá estourado! Puta que pariu! Puta que pariu! Você é louco? E o setzinho que eu lancei ontem Voltando pro Caralho Não, papo reto Quem tava no setzinho da manhã-noite ontem, chat? O setzinho da casa do pós, casa do Rui Bom demais Ai, demais Nossa, você não tava circo? Tava top Eu até acordei Caralho Sabe o que eu queria ser DJ, viado? É meu? É Eu gosto de música Eu tinha vontade de ser jogado último Sei Eu tinha vontade Só faltou o que? Habilidade? Faltou tudo, né? Faltou tentar Habilidade, genética Faltou tentar Vontade Não É Faltou tentar É Nunca nem tentei Nunca ninguém quis me levar em nada Lá em casa É, mexer com futebol, não Baurinho não sabe jogar futebol, não É Viado Sabe o que eu acho louco? Que? Vou falar, eu pago Esse carro aqui no lugar Só tem carro de Tesla Tem muito Tesla aqui, né? Não, é Tesla Como é que o nome é essa marca aqui? Tesla Tesla Fiat Já tem isso É, Volkswagen Volkswagen É Esse lugar aqui Olha, o inscrito Tá vendo a paleta? É Tesla, né? Carro do povo Caralho, tá muito famoso aqui no lugar Cabrito Ah Fecha o cúm Ihhh 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 Calão É Tesla aqui é carro de duro Cabrito Todo tecnológico Olha, ele já vai jogar um PS5 aqui Já Já tá vendo como ele ligou o PS5 Rapaz Ó, tá acabando a bateria Seria do carro, hein? Tá, não, não Tem umas milha ainda Ah, tá Ah, 133 milha Tá bem? Tô bem Tá bem? Bateu na tampa de um poeira aí Bateu na tampa de um copo, hein? A noite 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 Ai, porra Olha Esquete o dinheiro, mano Ah, vai ter uma loucura Esquete o dinheiro Eu vou teprar o perfume, velho Ué Ué Agora que eu lembrei, velho Ué Ué Saiu de casa O dinheiro, mano A vó é foda A vó não ouve A vó não lembra A vó tá falando velha já, né? A vó só não esquece o cú Porque tá na bunda Pode ser a ta velha, tem que ter paciência Tem que ter paciência Não vou dar multa pra ti né, que o mínimo é 35 milhas Não vou dar multa pra ti Esse carro você não precisa frenhar muito, tá ligado né Só tirar o pé do acelerador que ele já freia automático Será que ele tem tipo uns detentores, tipo Você vai imbricar o carro aqui no poste Será que ele freia antes de bater no poste? Tem uns testes aqui sim, eu acho que sim Vamos testar? Ué, eu acho que vai ter que ser o jeito né Agora ele anda pra caralho, se você pisa ó Tá desgraça Agora já pega o meteoro Desguiado, esse carro acelera muito Acelera muito né mano Você é louco Eu já vi um Tesla desse Não, o outro que abre as portas pra cima Nossa, aquele é o Model S O Model S E ganhou de uma Lamborghini Na arrancada Eu fiquei elétrico né mano É, num evento de carro que a gente foi na Quando era a época da Manson Copa Com o John, com o Junior Ela foi lá mano, era tipo um bagulho Num estacionamento clandestino Model X Não, o outro que é tipo sedã Model X mesmo Model X M-O-T-E-R-E-X É Olha a Kassetta legal E Fimaco por que? Fimaco. Olha os caras voando Fimaco. Olha né, não dá pra agradar todo mundo. Dá não. Nem Jesus agradou. Nós tenta mesmo, mas nem Jesus agradou não só agradar muito. Agora dá dinheiro pra todo mundo. É, pra você ver. Opa! Você fala, mas quem que é Pix? Você tá no meu dinheiro? O volante esquentar pra mim é novo, velho. Você é louco. O volante esquenta também? Ah, é. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pega aqui, ó. Tá, tirei o aquecimento do banco. Tirei o aquecimento do banco. Tirei o aquecimento do volante. Limpa para a brisa. Vixe, aqui eu não sei o que é isso. Cabrinha, deixa eu colocar a música aí no Xuxa do Lá. E essa aqui? Esse é daqui mesmo. Esse é daqui mesmo. Caralho, a gente pega um monte pra desgraçado. Olha isso. E aí, ó. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A meca elétrica, caralho Meca elétrica? É O cara no chat é minha Caralho, que demora a gente... Caralho, mano Que demora a começar a verte, velho Sempre eu sopa ele, caralho, o que? Caralho, o que? Ah, isso aqui Não dá em nada? Aqui, aí Mercedes Loz tudo branco ouvindo essa música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí Você é louco, eu achei que ia dar perto o bagulho, é lógico Mais três minutos e falta só Acabou, vamos deixar aqui, mais pica que tem, ó Chega na dupla Vamos chegar lá na Paulista daqui a pouco Sustou, tá lá Mano, o vinho aberta muito, eu não tenho isso, porra Quem não gosta, essa música é loucura demais Deixa eu achar, deixa eu achar Deixa eu achar Deixa eu achar Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Acho engraçado que os caras perguntam o nome da música no chat e os caras começam a mandar umas músicas aleatórias, tá ligado? Os caras mandam Lifestyle Young Thug, tá ligado? Uma vez, eu acho que não lembro, a gente tava junto, tocando a música na van do John Olha os caras, que música é essa música gringa? Os caras, nada sou um ferinha O cara é idiota, velho O chat, o chat a gente boa, mas quando quer ser filho da puta, pudeu, velho Os caras tá botando no meu cu aqui, o cara bota pra eu ter ficado, que tem duas lágrimas abertas, entendeu? Mas eu só tô tentando trazer um conteúdo pra, pra, pro chat, né, pra galera Tá bom, nós vamos ali Ser humano é novo, às vezes é falho, é Ser humano é falho Não, mas chegando lá, eu e o bolo que a gente matasse, é uma parede pra comer Os caras compram o perfume Tá me vendo? Eu sei que é essa não, mas tá aí, ó Eu queria saber se o frio está funcionando Está funcionando Ó, água da tia Nem abriu, velho Água com a tia Deixa a água Nem abriu, tomei Vou até levar Mano, eu tenho muita vontade de ter esse Tesla, mano Que abre as portas pra cima É o Model X, né? Model S Eu tenho vontade de ter, mano Tipo, aqui beleza Aqui é meio que normal, tá ligado? Mas imagina você no Brasil, mano Você chega numa parada assim As portas sobem todas Você é louco, é loucura, velho Ninguém vai entender nada, velho Aqui deve ter um monte dele, eu acho Eu não vi nenhum, tipo Ele deve ser um modelo caro, né? Tipo, um modelo de luxo da Tesla Não sei não Tem um Tesla ali Que não tem essa parte de cima do volante aqui não, ó É É só uma parte de... Parece um volante de Formula 1 É, é Mas eu achei feio esse volante, mano O carro é bonito, mas ele é feio, mano Sei Deixa eu colocar uma música aí, ô Cabreto? Tá aqui, ó, peraí Obrigado I like a creature I want a creature E aí Amor A A O que é isso? Olha, tá um som, tá um som, tá um som, ali ó, tem uma letra lá na esquerda, tá vendo ó, quem vai tomar, tá vendo ali ó, a letra lá na esquerda ali ó, tem um RK, tá pra ver? Quem vai tomar, tem uma árvore na frente, quem vai tomar RH é com? Praia. Praia? Pia. Pia. Caralho, pia tá aberto lá ainda. Caralho. É, tô com muita fome, Marco. Então nós achamos um lugarzinho pra comer aqui agora. Só pra dar uma riscadinha enquanto vocês vão lá comprar um perfume. Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho, eu tenho que me decidir. Se é minha hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair. Toda vez que eu saio de casa, só penso em dinheiro. Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? É, que todas as outras poucas curaram. E muitas acharam que eu não ia vencer. Fiz o corre e valer. Hoje o bonde só dá risada. Sem esquecer que um dia a vaga foi magra. Olho aberto, boca fechada. Sempre na rua e nunca dá mancada. Sem paga de balança e façada. Minha vida tá muito agitada. Suor. Todo dia que deixa minha conta forrada. Sou rico bem antes de ter dinheiro. Sou rico bem antes de ter dinheiro. Sem perdão e sem medo. Mas eu continuo liso. E nunca me deixaram. Amém. Oh, a gente vai no mesmo lugar, Mago? No mesmo lugar lá? Não. Vai ter outro lugar, né? Não se sabe ainda. Eita, porra. Mano, eu deveria colocar lá na garagem, né, Mago? Ruida. Mas não dá pra colocar na garagem. É. Não, eu deveria, entendeu? Não tem como apartar, né? Lugar diferente, viu, caralho? Vai dormir em lugar diferente com farinha diferente. Vai dar certo, boca? Carro longe. Um lugar muito longe. Mano, eu tô... Tipo, aqui um lugar é como se fosse São Paulo, viado. É como se fosse igual o São Paulo mesmo. Aqui é igual São Paulo, só que... Só que fora de São Paulo. Tá vendo a gente chegar lá, a loja tá fechada? Duvidão. Não, não. Algum lugar não. A fila das corda que manda por fogo e estampa, né? Que é nosso que tá com réu, com dólar. Essa porra aqui. Vai comprar até Fonegada. É. O que você é do amor? Que fez, tá? O que ele vai comprar? Eu? Qual é o cabelo, sei lá. Eu tô com uma saudade de treinado. Eu também, mano. Tá falando que é aqui. É aquilo daqui aqui dentro. É. Ó, pra entrar dentro... Ah, pode estar com a carro, né? Quinze minutos. Eu tenho... Vixi, eu tenho jogadinho. Esse carro que eu tenho... O que você tem é? É o cargo? Isso é seu, Marco? Isso é questão? O que? Não. É do mamão, acho. Mamão. Mas o cabo que tá aí é o quê? Aham. Caiu o ventre do lado. Esse carro desliga sozinho? Como é? Desligar, né? Para. Para. Eita, a festa aqui. Para o caralho. Nossa, eu tô com o chinelo. Caralho, tá foda o meu chinelo. Feio pra caralho. Bora, bora. Bora, meu patrão. Vocês vão lá comprar perfume, então? Bora. Não, eu não vou com vocês, não. Aqui, mano. Vai. Vamos lá dar um rolezinho. Caralho. Ele tá com o cheiro de retiloxo, porra, cara. Caralho. Bora, cara. Eu não sei como é que desliga o carro. Leva o cartão do carro. Cartão do carro, tem aí. O que é tudo no carro, troba? Mas para o carro desligar, é só levar o cartão? Ah, esse é daí. É, isso aqui. Aí levar esse aqui, o carro desliga? Oxi, que doideira. Ah, viado, eu acho que sim. Vê o chat aqui que o chato tá falando. O chato tá falando. Sim. Então, vambora. Foda-se. Eu não sei dizer esse aqui, não. Sei lá, viado. Caralho, eu tô com o frio. Segura aí, rapidão. Segura aí. Ai, caralho. Mano, esse farol tá ligado, hein? Coloca no peixe. Coloquei já. Ah, acho que tem que passar na porta. Segura aqui. Tem que passar lá, hein? Desliga o farol pela tela. Meu amigo, aí fica ativista. Eu acho que tem que ter ligado. Ué, o farol? Aê, pô. Agora vai. Agora o foda é trancar. Ele já é automático? Sim, mesmo de qualquer forma. Nós estamos nos Estados Unidos, né, viado? Ah. Alguém vai vir roubar um Tesla? Lotado na rua? Não, é. Ninguém não vai roubar mais a ponta aí. Não, é bom trancar, mas, pô. É, pô. Aqui não tem, não é. Não precisa ter muito isso, não. Ah. E aí, vai comprar o quê? Vai, um perfum. Já sabe o lugar? Já, mas tem que ver se tá aberto. Olha. Aqui tá mais quentinho. Cuidado, você tem uma frescura com frio, né, Gabriel? É, sou frescura mesmo. Vou frio, né? Você é frescura mesmo. Sou frescura mesmo. Frescura mesmo. Chinero é fácil, né? É, tá fácil. Frescura mesmo. Eita, caralho. Esse aqui sobe é o quê? Meu amigo. Aí é foda. Sobe mais burro que... Cadê? Você tá sabendo o lugar? Não. Aí, ó. Aqui, ó. Tem uma praca aqui, ó. Informatão. A gente tá aqui, ó. Leve um, igual é o nome. Meu, teu som, amor, é que eu... E aí, ó. Era lá... Era lá... Lê pra câmera. Lá. Perfumaria. Não. Era lá. Como é que tá a letra? Com L. L. L? L. Caralho, preferi colocar... Não tem... Oxa. Começa com L. Lane. Ó, tinha um numerinho na lante, véi. Caralho. Deu uma coisa errada. Ah, vou andando, viado. Tô achando não. Lá... Lá perfume. Tem um fã. Será que aqui tem um... O quê? Da Nike? O quê? Nike. Nike. Nike? Aham. Oxe, que marca é essa, mano? Marca de China ali, é o rosto? Que porra é essa? Mostra lá o marca de China. Dá lá, por lá, de coisina. Você vê lá? Mostra lá o marca de China, véi. Cara, eu tô querendo mexar, véi. Gira. Hã? Eu tô querendo mexar também. Tem que já tomar choco. O marca falou que vai comprar o quê? Ele... O marca falou que vai comprar o quê? Não sei. Pica. Pica. Não vai comprar, não. Pica. Olha lá, Elívio. Nós vamos encontrar o da Garfun. Néiwão? Néiwão? Forever 21. Se não achar o trem de perfume aqui, a gente acha o perfume por aí. Se não achar... Pera aí, o chão tá falando que vou ter... Pera aí. Você tá valendo a loja do 1, anda, pô. Ah, porque a cara informa. Então, o que você tá valendo é leve 1. Tem que subir pra pegar a outra informação. Pera aí que eu entendi. Não é isso, trampa? Tem que subir... Tem que subir... Pra pegar outra informação. E boa, boa. E boa, boa. Ai, véi. Que dor no pé do caralho. Cebora. Tem um cebora também legal. Mas tem que ver se tem a marca. Mas pode ter outra marca também. Ué, isso aqui. Perfum bom de novo. Será que isso aqui é perfume? Não, isso aí é de mulher, cara. Vamos subir aqui. Cebora. Isso aqui é o... Olha. Nossa, eu vou ficar... Olha, olha, olha. Só tem espica. Essa aí é a mesma coisa da outra, né? Faz subidão? Aqui em baixo não tem. Tem que subir pra pegar outra informação. Informação. Entendeu? Isso aqui tem perfume na Macy's, ó. Vamos lá ver. Ah, pode ser aí. Vamos ver ali. Eu, ué. Olha lá. A loja da Vitória Segredo lá, ó. Olha lá. Vitória Segredo lá. É, a mulher é, né? Show. Vamos ver um que me agrada. Aqui é tipo o Renner, tá ligado? Eu acho. Renner da gringa. Mas eu acho que pode... O que que não pode? O que? É... Não, tô falando que... Caralho, só tem mulher, pô. Ali, ó, tem um... Acho que é pra lá, porque aqui é mulher e outro lado é um masculino. Vamos ver lá. Vamos lá, viu? Segredo lá tem quase toda marca. É. Hã? O cara tá falando que tem uma cebola que ela tem toda. Várias marcas. Olha, ó. Que começa os masculinos. Não, só os da Dior eu venho. Esse aqui é bom. Esse aqui eu tenho um presente pro meu pai. Que eu tenho ela. Ele não fixa na minha pele. Ele não fixa na minha pele, não, sem medo. Ó, esse aqui é bom. Tu tá querendo comprar também, é? Vou comprar, ué. Esse aqui é bom também. Eu tenho ela. Tenho essa aqui também. É... Cheira aí, pode ver. Bota assim, ó. Não. Assim, ó. Vou te mostrar como é. Agora cheira aí. Pronto. Cheirou? Pra não dar uma manchada, né? Gucci. Chuto. Ah, esse aqui não é muito bom, não. Esse aqui eu tenho é muito bom. Eu tenho, só que... Eu tenho, só que... Eu preciso... Bota, esse aqui eu não compro mais, sabe por quê? Tem muita galera que ouça muito isso. Eu sei, esse aqui é muito bom, eu tenho. Ah, esse aí eu já vi. Muito bom. Tem que ser um... Ah, eu quero do Robozinho. Esse aqui, ó. Eu já enroquei esse aqui. O gel é bom. O problema é que eu não gosto de uma pessoa que tem perfume a mesma coisa. Eu quero, tipo, um perfume diferente. Que a galera não tem. Esse aqui é um perfume diferentão, você vai ter que gastar, viu, filho? É. E gastar com sua peixe. Essa marca... É, então aqui não tem, não. Quer ir em outra loja? Ou quer comprar ele? Rompando. Quantos esses dois? Chanel. Esse aqui eu já tenho também. Bom? É bom. O Marco também tem isso. Agora tem bom. Tem que ir bom, né? É. Você vai querer perfume? Vai querer perfume? Eu? É. Não, essa aqui não. Essa aqui eu já tenho, mano. Não, mas você trouxe grana para comprar? Não, está lá na minha casa. Aqui é da... Aqui é... É. Explore? O Blank, mano, eu não conheço esse perfume, velho. Deixa eu ver. Explore não está aqui. Essa marca eu nunca vi na minha vida. Chega rápido. Ela está caindo. É muito... É muito... Muito... É... Mas o negócio é o quê? O negócio é de todo, Chego? Eu acho que eu vou comprar esse aqui, mano. Tu quer comprar? Yeah. Vou perguntar. O que você está falando é lembare. Não tem nem nada. É lembare. O quê? Lembare. Não tem nem não. O meu, o peito é doendo, velho. Big, 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 big. Tu vai para o Manteó? Por quê? O Carlinho não conhece. Ele não conhece você, hein? Eu quero saber o preço dessa marca. Ué, já travou? Já do que eu também não, velho. Ué. Chate? Alô? Tirou o chat? Está muito... Agora começou a falar já. Eu não vou porque o Carlinhos não me conhece, né, viado? Eu não fui na Casa Barra? Nunca fui, não. Caralho, então eu viajei. Ah, fui na Valofa. Eu achava que era na Casa Barra. Agora eu lembrei. Eu não tenho mais dessa marca. Eu só vi o outro. Ah, você não tem essa? Eu não vi mais dessa marca. É, não tem. Não tem. Tem outra na loja. Eu quero o Parfum. Sim, eu gosto do Parfum. Sim, é melhor. Oh, aqui está. Ok. Vai pegar o maior? Qual é o preço? Por favor. Vai pegar o maior? O máximo? Vamos ver o preço, né? Ah, é. A diferença é tipo um 80 dólares, por aí. A diferença, mas não... Tem outra para ver a diferença? O que é o menor? Não tem o menor. Esse é o único tamanho que nós temos. A 170 dólares? É o maior. 170 dólares. Vou dar um chute, mas no momento ele vai tirar 50... Ok. Esse não tem. Ok, obrigado. 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 Deus te abençoe. Como é que você falou com ela? Nigiri? Você falou com ela o que? Nigiri? Está falando japonês? Eu falei tem que eu ser nigiri. Que nigiri, menino? Nigiri? Não falei nada. Eu falei nigiri. Eu falei nigiri. Aí ela, have a nice day. Olha o cabrito. Nigiri. Eu falei, oxi, está no Japão, né? Eu falei rápido, nigiri. Nigiri. É, eu estou falando tipo, foda-se, tá ligado? Nigiri. 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 É que eu vou ter que falar para os caras, a avó lança no nigiri. Oxe, você falou o quê? Quanto deu mesmo? Acho que é 170. 170 é o quê? 170 dólares, porra. 170? Quê? 1-7. Eu entendi ela falando 1-7. 170. Fuja. Paga isso não, tá louco? Não. Mano, eu acho que ele é aumentar a cara. Sabe por quê? Porque o cara não sobe, viado. Eu estou achando que ele não sobe. Com algum perfum, ela não sai daqui. Talvez. O que vai ter lá em Maceió mesmo? Maceió? É. Vai ter festa lá... Do marido do Carlinho? Isso. Não, eu acho que é Lucas... É Lucas? Como é que é? Lucas Guimarães. É, senhor. Eu pregunto isso, eu vou procurar o banheiro. Quer mijar? Estou querendo muito. Aí, ó. Para lá. Está querendo mijar, é? Você vai querer mijar? Se você não achar o banheiro, você vai perguntar o segurança onde que é, tá? Como? Se você não achar o banheiro, você vai perguntar o segurança onde que é. Vai, não sei quem é mijar. Seu patrimonho, eu posso segurar a sua live? Hã? Seu patrimonho, eu posso segurar a sua live? Pode, aí eu estou no ban. Aí eu levo você junto comigo. Não, assim estou falando. Vai segurar a mão. Eu seguro para você falar. Ah, então, quando eu passei moeda, deixa eu não lavar a mão. Ó, me embolou. Ó. Ali, vocês não, hein? Caraca, só boné piquem ali, hein? Aí, ó, tem um corrente, é original, hein? Ó, original. Ó, o senhor está falando lá em cima. Vai, calma, deixa eu ir no banheiro, trabalha rapidão. Está uma mijada, velho. Ih, ó, tem que ser um pacorra aqui, velho. Aqui, ó, tem que ser um pacorra aqui. Bote o look. Pelo que... Cara, já vai fechar que hora é? Hã? Que hora é? Vai fechar já já. Ó, mano, que dor com essa... Ó, já está fechando, tem que ser rápido. Aqui, vamos ver o peço ali, meu irmão. Mulher? É, lá para trás. Caraca, aí que porra de manhã que eu não vou fechar? Tá. Vamos dar para ela o preço. Aí, rapidão. Vai chegar a banheiro ali. Cadê? Aqui, ó. Dá para perfumar lá em cima, acho que já vai fechar, rapaziada. Estou com medo de fechar. Olha os tantos trens fechando. Chegar lá e fechar, fodeu. Olha para cima, gago. Estou ligado. Jamba. Ixi. Olha aí, ó. Quem que é uma jamba? Olha aí. Deu cabrito, velho. Ai, está aqui, ó. Esperar a lenda. Vai demorar um ano para mejar igual vó. Olha. Não, alguma coisa eu vou comprar daqui. Vocês acham que eu vou perder a viagem? Vai nessa. Com alguma coisa na mão que eu vou sair. Nem que seja uma blusa. Qualquer coisa eu vou sair. Tem que esperar só o cabra. Sumiu. Subiu não, né? Vou mijar aqui. Estou aqui. Esses trens que vocês estão falando da tia aí, mano. Eu estou achando que eu não vou levar perfume nem para mim. Porque eu já estou com uns perfumes bons já. Estou achando que só pelo rolê eu vou levar um perfume para a tia. Que ela disponibilizou o carro para mim. Me conheceu. Ela me conhece tem dois dias. Jogou o carro na minha mão. Falou, vai. Não preocupou. Estou achando que eu vou comprar um perfume para a tia. Vou falar que é para... Vou falar que é para... Para uma amiga minha. Vou comprar nem para mim. Vou comprar para a tia. Cabrito, se quiser, compra ele. Imagina chegar lá com o perfume para a tia. E a tia, ó, comprei e foi para você. Aí ela, olha, obrigado. A tia hoje está meio triste com alguma coisa. Não sei o que foi, não. Ela estava meio chateada. Aí ela, não, tá. A gente já trouxe para comentar ela. Aí eu falo, ó, tia, eu vi que você estava meio chateado. Hoje eu vou comprar um perfume para você. Para a tia bonita da peixe. Vem. Bora. Adiós. Já viu que até criança fala inglês aqui, né? Por quê? Já viu que até criança fala inglês aqui, né? É, eu também gostava de criança para mim, rapaz. Não é? Você não percebeu, não é, rapaz? E eu gostava. Aí cheguei lá. Interessante, não é interessante? Porra, muito. Não é? Caralho, mano. Eu gostava, velho. Quando eu entrei ali, ó, tá cheio, velho. Tá cheio, velho. Tineiro? Tô com cara de, né? Mas sabe por que eu não peguei roupa bonita? Porque a... Como é que fala? Eu mando roupa... Só que eu comprei esse aqui. Eu não comprei esse aqui no meio, não, hein? Tá no shopping, filho. Mas já tá fechando. Que aí? Isso, fechou tudo, gato. Eu é aqui, eu é aqui. Vou comprar um patia. Não tá por toda de boa em cima, não? Vou comprar um patia, não dá tempo. Caralho. Vai querer aproveitar e comprar aqui? Tá bom. Eu quero... Uh... The... Fora meio. Parfum, por favor. Fora meio. Ok. Pô, mas aqui no meio é original? Você quer provar esse aqui? Como é o melhor? Esse aqui é o meu best-seller. Sim? Sim, esse aqui é o Zabella. Ok. Que cheiro bom, mano. Cheira aí, mano. Olha isso aí, olha esse cheiro. Bom, então, onde? Aí tu vai comprar pra quem? A tia. Ah, tu vai comprar o prédio pra tia? Boa. Nossa. O que é o best-seller? O Zabella? Sim. Ok. Ok. É o que você não sabe. Ok, ok. Enjoy. Uh... É o parfum ou o toalette? É o parfum. Parfum, parfum. Então, você vai pagar o resto todo dia. Ok. Qual é o preço, por favor? 40 dólares. Esse é o preço. 40 dólares dá quanto? 40? 40? 40. 40 dólares? Sim. É. 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 50 dólares. É. É. 40 dólares. Ah, ok. Mas esse é o tamanho pequeno? Não, é o tamanho pequeno. O tamanho pequeno. É 90 mililitros. 50 mililitros. Ok, é o parfum. Você tem outro? Sim. É. 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 Ok. Eu acho que esse aí deve ser melhor. É. É. Melhor. Cadê? Preferi. Preferi. Bem melhor que essa daí. Muito melhor. Vê um preço daí. Eu gosto desse. É. É o parfum. Ok. É. É. Ok. É o parfum. É? É o toalete. É o toalete. É o toalete. Você tem o parfum? Eu não tenho o parfum. Não tenho? Mas eu vou te mostrar. Ok. Ok. Tá em 35, né? Eu entendi 47. Ixi. Não sei não, hein? Ô, tropa. Aqui não sobe. É tudo original. É? Não. Se não for, cheira bem, filho. Pô, sei lá, viada. Igual. O chat tá vendo aí. Meu inglês não é tão bom. Mas eu entendo o que ela fala e eu... Mas ela consegue entender. Tu viu? Ela consegue entender um pouco assim. Eu vou desenrolar, né? Eu vou desenrolar, né? Ok. Olha aí. Cadê? É o perfume bom da peste. O perfume é tudo bom, viado. Não tem um ruim. É... Gostei. Gostou, não? Primeiro. Sem conto. Terceiro. É o pior que esse Pink Diamond tá cheio de sandal da peste. Tá acabando. Cadê? Deixa eu ver. Parece que você passa o produto solar. Qual é esse aqui? Cadê? Esse aqui é o primeiro. Sim mãe, cadê? É esse aqui. Não, vamos tirar. Acho que esse aqui, vai. Não, esse aqui é esse. Esse. Dá o outro. Criado, você deu uma cheirada tenebrosa, hein, velho. Obrigado. Ó, obrigado. Esse aqui tá acabando muito rápido, então é meio esse aqui, ó. Essa aqui, quando você cheira, acaba rápido. Esse aqui demora um pouco. Qual é o preço? Qual é o preço? 45. 45? Ok, eu quero. Você quer esse aqui? Sim, por favor. Tu quer ver, ó. Ó, cheira esse aqui, ó. Viado. Não precisa dar essa passada em mim aqui não, velho. Vou espirrar. Pera aí, pô. É só chegar perto. Tá assim. Ô, viado. Pra que dar a passada? Tá bom, o cheiro tá bom. Isso acabou. Tu acabou o cheiro? Acabou? Então, essa aqui passa rápido. Então, eu peguei o que não passa rápido, então. Isso aqui é bom pra tirar assim, ó. Ó. Ah! Pegou, viu? Você tem cara que cheira a calcinha das mulheres, viu? É. Tô cara de caracudo, né? É. Sou cara, né? Aí, ó. Do direito de pay cash ou a cara? Ah, de cash. Vai passar cada um? Olha, tem money, money, money. Oxente, 45 dólares. Esse preço também é um trabalho. Patrão? Eu achava que ela tem mais ou menos 80. Depende do perfume. Nós não estamos no brasa, né? Essa marca tu conhece? Não conheço essa marca, não. Conhece? Essa marca é a mesma tropa. Filho. Viado. Presente. É presente. Não, presente, presente. Thank you. Thank you, enjoy. Thank you. Have a nice, have a nice night. Thank you. Thank you. Bora. Não, não. Presente não se olha preço. O que importa é a intenção. Ah. É igual o meu pai, tadinho. Meu pai... Sabe o que eu... Meu pai... Já o que me preocupa? Ah. É que isso aqui no meio, quando eu vou ficar vendendo aqui no meio, não sei se realmente é réplica. Porque eu vi o YouTube, porque ela falava muito que é réplica. Tá? Tá tudo fechando. Aham. Se a gente subisse... Se a gente subisse, ia estar fechado. É melhor ir com o trem na mão, né? Pera, mas sim. Só que eu tô falando, entendeu? Eu tô falando. Tá. Entendeu? Aí eu não sei se realmente é réplica ou não é. A tia mora aqui. Ela vai saber se é réplica ou se não é. Mas é presente. É, é presente, é presente. Toma. A brinca. Cheirou isso aí, vovó? Poxa. Poxa. A pica. Sai fora. Mas é aquela corrente lá atrás. É réplica, né? Lógico que é. Ali é. Aí essa aqui, acho que não é réplica. Depende. Cadê? Deixa eu ver isso aqui. É, mas isso aqui, acho que não é réplica não. Isso aqui é réplica não, né? Trabalho. Tem show prêmio, show prêmio. Sabe como é que você vê se tênis é réplica ou não? Pergunta pra ele. Você pega um tênis, sei lá. Se ele tiver ali um da Tiffany, com a... Eu acho que é Tiffany ou Dior. Não me lembro com a Nike. Que é um preto com símbolo azul, tá ligado, Chato? Chato sabe qual que é. Vamos supor que ele tem ele ali. Aí qual o tamanho que tem? Aí o cara... Ah, eu tenho todos os tamanhos falsificados. Esse tênis não tem todos os... Nenhuma loja que tem todos os tamanhos? Não tem isso. Não existe esse, não. É. Tem loja que tem ele, lógico. Mas todos os tamanhos, não. Esse tênis é caro. Aí você vê. Aí é falsificado. Esqueça. Esqueça. Mas, droga, entrei uma dúvida. Tem um sobe que é... Vamos dar um exemplo. Um sobe de... É... Mais caro. É luxo. Ali é só apenas... Hora e sinal, né? Ou pode ser que tem um épica também. Não tem... Sabe uma coisa que eu não vou fazer? Hã? Eu não vou chegar para entregar a tia esse presente. Tipo essa sacolinha. Tem que comprar um na SD, né? Caralho. Eu vou chegar na mão, ó. Tia... Eu fui lá e comprei um presente para você. É. Pode ser. Porque a vida... É. Ela é feita... É. De boas... É. Gentileza. Chama. Mas não tem papel de presente não é melhor, não? Onde você vai achar papel de presente que é agora, lenda? Não. Não vai. Esqueça. Uma hora dessa... Meu Deus. Peste boi. Peste boi. Oh! Alguém pode dar um set de tela no Marco no Cabrito para ver onde que eles estão? Hã? Cadê o Marco? Tem que procurar o Marco. Ele já está lá fora? Não sei. O Marco está onde, tropa? Eu acabei de pedir para eles dar um set de tela para nós. Está besta. Oh! Vai comprar um fundo. Caralho, deixou. Tem que passar. Mas quando eu confio, deixou, velho. Ah, era para ter comprado, não é, viado? Vai comprar um fone e fechou. Sabe quem vai me dar um fone novo? Boca. Eu emprestei meu AirPods para o Boca na viagem. Falei usar. Aham. Perdeu um. Acabou, não funciona mais direito. Isso, eu tenho que saber, ó. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te dar outro. Falei, tá bom. Mano, eu tenho um presente para o som, velho. Eu não sei muito quem está com ele, viado. Eu não sei, viado. Sei lá que ele perdeu. Eu lembro, tropa, que eu tenho... Aqui, ó. Acho que aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Esperar eles? É, né? Cadê? Alguém dá um set tela lá e vê onde que eles estão. Quem puder lá na live falar que nós já estamos no carro. É, tá bom lá, rapaziada. Que a gente volta e continua a live lá na casa. Aham. A gente podia fazer... A festa podia ser hoje, né, velho? Festinha, velho. O carro preto não comprou nada. Não tinha. Fechou já, tropa. Fechou tudo. Esse carro é bonitinho, né, velho? Olha isso. Bom, é isso aí, é. Bonito, né, velho? Era o que? É Moto X? Que motorista aqui é, tropa? Alguém sabe? Isso aqui é Moto X? Ih, não está para saber, não. Dual motor. Eu estou. Oh. Caralho, que bagunça é esse, velho? Que par... Que bagunça do caralho, mané? Você vai ficar filmando a bagunça da tia aí? O que é isso aqui? É só disfarçar. Ih, para de pegar o cem da tia. Isso é um pneu? Oxê. Meu... Ai, caralho. Vai ficar pegando os trens da tia aí, safado? É, né? Vou falar com a tia, ó, tia. Não é grandes coisas, não, mas... Vou falar com a tia, sim. Não é grandes coisas, não, mas é de coração. Fodeu. Esse aqui é o cartão no carro, né? Caralho, nunca vi isso na minha vida. É isso aqui, troba. Ah! Ah! Muito... Esse cartão perde muito fácil. Hum. Não tem como perder, né, mano? Essa... Essa cartão aqui é muito grande, troba. Não tem como perder, velho. Qual que é o endereço do Ruy, Tê? Enchim, também não. Acho que o Mago sabe, o Mago sabe. O Mago sabe. Deixa eu ver aqui na lab do... No som... Ele tá onde? De onde que ele tá? Deixa eu ver aqui. Big, 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 can't you see? Andas, it runs, the sand, it surrounds me. We are as longs, jones, red as layers. Ele tá chegando já, velho. Ah, já? Já tá chegando. Ele tá ali, ó. Então emparelha aqui seu dispositivo. Caralho, eu fui filtro lá e já tá ali na porta já, velho. Cabrita. Ah? Você sabe que a gente briga com você, mas a gente te ama, né? Me ama, né? Por quê? Por que tu me ama? Porque você é legal. Conectou legal, né? Não é isso aqui, ó. Não, é conectar no Bluetooth. Bluetooth. Tu gosta de YouTube, não é? No Bluetooth. Sim, mas... Qual a diferença? Tem que conectar no Bluetooth. Bluetooth, tá? Pera aí. Aí. Não, só que eu tô perguntando. Por que tu não gosta de YouTube? Não. Tu preferes? Não, te ativa. Só que eu tô perguntando. Não, tanto faz, aí, tanto faz. Ai. Tu acostuma... Esportuve? Comprou? Não. Só Spotify. Comprei o perfume, Gaguinho? Comprei pra tia. Quer vir pra cá, hein? Posso? Posso? Tu quer mesmo? Quero muito. Ai. Ai. Viado, fechou muito rápido, viado. É claro. Comprou o perfume só da presente. Qual que é a casa do Hunter? Ai. Baralhozinho. Pode ver? É? É? Cadê? Tô conectando, vai. Pera aí. Você jogou em direção? Ai, já dá, já dá, já dá. Então tá. Deixa eu colocar, deixa eu colocar, então. Bora dar uma revigorada nesse currículo... Tomei um AD, foi mal. Tomei um AD, tomei um AD. Esse aqui é o mago que gosta, caralho. Esse aqui é Zika, tá? A música? É. Essa música é boa, né? Tem um copio em barro... Esse aqui tá túcoda um barro. É, esse carro guardado na minha garagem. Vizinho pensando que eu fiz uma festa. Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta. Fica falando muito na internet, mas queria te pegar um tiro na testa. Ele te, ele te crepa, ele te, ele te guerra. Acabou essa guerra, para de graça, não que fechou o quadrado. É, o... Terminal, creme, o que tu fazer? Vai passar no rádio. Não gosta de jogar esse jogo sujo, fala com o trem, mas caiu. Outro alemão caiu no chão, que não a deixou enguiçado. Levar os cubarra de brabo, então brota na pista. Sabe que é o campo minado. Deixa eu fazer uma pergunta dentro com o patrito. O que é isso, mano? O que está falando então? Nossa. Galera, vamos lá ver. Ai, foi mó, tá bom. Já tinha zica, né? Já tinha zica, mano. Já não, ele já tapa, né? Mas ele me influenciou, eu gosto de usar só a 2-1-2. Geraldo, eu gosto de um antigo no meu pano, tô ouvindo. Colado, eu vejo o 2-1-2, babando o ovo. Dica é babo, tá na do meu lado. É... Eu fiz uma festa, ele me... Ele me... Tá comendo errado, tio. Tá bom. Ô babo, tu comprou alguma coisa? Oi? Tu comprou alguma coisa? Não, eu tô duro. Ué, tu foi... Ah, ele vai comprar uma coisa, não? É... Eu tô duro, velho. Mostra assim, ó. Comprou uma comida. O que é o quê? Comida, uma hamburguerzinha. Comida. Só mesmo eu mandei desembassar, cara. Cara, a gente não me manda pra desembassar, não, viado. A gente já tinha ali embaixo. Cara, ele deixou tão rápido, né, velho. Mas o que tá desembassando aí, cara? É só pra desembassar, que a gente tá embaçado, velho. Deixa eu ver. Ó! Viados, o vídeo tá embaçado pra caralho. Fodeu. Respeito atrapado, mano. Caralho, acabou o 4G. O meu? Ué, não, o meu. A música. Ué, cadê o 4G? O meu? Tá sem sinal. Acho que a música acabou. Não. Tá sem sinal. Corre. Caralho, viado. Não, não, não. Já fiz essa puta dessa. Ah, desembassar. Oxe. Tá bem? Tô bem. Ele pediu pra passar, eu passei. Oxe. Fiz alguma coisa errada? É. Viado, eu tô seguindo o GPS. Ele mandou fazer isso aqui. É, mas tem que respeitar a porra dos sinais, a porra do sinal, né, caralho? Calma, viado. Por que que você vai fumar? Ai. Ixi, tá me dando fumada, é? Oxe. Sai fora. Aqui não está em live, viado. Vai, viado. Mas acontece aí. Todo mundo na live nunca errou no trânsito. Meu Deus do céu. É porque todo mundo é live de carro, né? Tem. Oxe. Eita, boca. Ó, boca. Ó, boca. Deu meu adeio. Fomar o Chapey, filme ficou agressivo, né, viado? Eu fui na resenha. Mas eu falei na resenha, você tá ligado, né? Eu sei, tô zoando, caralho. É, vai tomar no seu cu, então, pô. Vai te fuder, rapaz. Ó o maconheiro, noiado. Ah, é? Babar o... Vai, eu tô nem aí, babou. Mesmo você também baba. É. Esse aqui é pra ficar louco. Pode fritar. Silêncio. Tô dizendo, já leu e se desentendeu. Aconteceu o que, chate? Conta fofoca. É mesmo? Conta fofoca pra nós. Mentira. Tô dizendo. Mentira. Já conta fofoca aí, filho. Já leu e se desentendeu. Eu podia ser mal. Eita, essas zicas. Caralho, cabrinho. Isso tá pica, hein? Eu tô parado. Caralho, tá pica. Isso aí. Aumenta, 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 aumenta. Isso aqui é muito bom pra viajar. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Eu quero saber dessa fofoca aí. Tão dizendo que você já não falou de ex. Nossa, mentira. Sério? Mas onde falaram isso? Deve ser zoeira, mano. Ai, não deve ter enrolado nada não. F****. Se esse cara desentendeu, rachou o elenco todo. Aqui é 65, tá, viado? Ô, Baco. Oi. Por que não tira a militação? Ah, demora muito, viado, no Brasil. Demora muito. Não, mas aqui é os Estados Unidos. Só que você pode, né? Não, aqui não posso. Não? Não. Por quê? Ele não é americano. Ele é aqui. Ele é americano. Mas mesmo se você morar aqui, não pode? Não, se morar aqui, você pode. Ei, Bocas. Investiga isso aí pra nós. Olha, aqui é 65, tá, viado? Mas você já falou que é 60. Ah, então. Ah, tá bom. Entendeu? Aí, tipo... Pode ir 65, tá, viado? 64, se faz saudável. Até um 66 não dá nada. Mas aqui até 65, né? É, mas aqui pode ir até 10 acima do limite. Então aqui até 75. Sabe o segredo pra você dirigir aqui nos Estados Unidos? É você ir 5 milhas por hora mais rápido do que o limite. E aí você chega mais rápido no lugar. Por que eu tô sem internet no seu laveado pra ver os clipes, essas coisas que vocês tão mandando aí? Ah, eles tão mandando os clipes? É. Você tá com internet aí, Bocas? Não. Você tá aí, Cabrito, com internet? Cabrito? Oi. Você tá com internet? Com o quê? Você tá com internet? É... o meu tá... Conseguiu entrar na live e clicar no link pra nós ver os clipes aí? Tá um pouquinho. Você consegue entrar na minha live pra ver os clipes que os caras tão mandando? Eu tô tentando de boca. Cabrito, você pergunta A e ele te responde B, viado. Mas tu tá perguntando, tô com internet, tá com internet, tem 4G, uai? Sim, pra você entrar na live e clicar no clipe que os caras mandou. Aham. Entendeu. Entendeu? Entendeu o quê, seu fruto? Aí ele quer que eu responde, tem nem. Pô, Jato, você é sudo, você nem respondeu, uai. Se você não falar, entendi, como é que eu vou saber? Entendeu? Relaxa. E a menina deve estar lá não, maco, ainda? Quem? A chana. Não sei. Olha, cabrinho tá endereçado, olha aí. Olha aí, boca. Deixa, deixa, deixa. Deixa em boca. Perco 5 hoje, dia 20 e dia 10 ganhei 300. Na sua avia. Perco 5 hoje, dia 14, caminhei 300, tá dentro da na vaga. E você? Dia 14 vai ganhar o quê? Amei, tem muita. Eu dei uma mamada do teu, né? Pra você virar alguém, rapido, se eu pegar ovo. Quem tá vendo aí, mano? Entendeu? Não tem de muito sentido de pique não. Diretor? É, não tem nada. Acho que não tem nada. Bom, aquele clipe não tinha nada. Os caras tá criando... Tá criando confusão. Deixando a nossa criouro. Nossa, são tantos caviados. Bateria do carro, 177 milhas aí. Tá bem longe. Oi. Oi. É isso, tio. Ué, tá falando com quem, Gabriel? Oi. O que é isso, Gabriel? Ele gosta de me entronar, né? Eu gosto de me entronar, né? O que é? Deu shampoo. Boa. Ó, o balde também é. Quem tá te ligando? Tá brevo, escuta, dá um ódio, velho. Viado, já que nós estamos indo pro mesmo lugar, nós não vamos nos separar mais. Pode desligar a minha live, né? Você que sabe. É, ué. Pode desligar. E aí, galera, todo mundo tá na live aí, tamo junto. Nós estamos com dois celulares, no mesmo lugar, não tem perspectiva nenhuma diferente. Deixa na do John, nós vamos entregar a apresentativa no John. Peraí, peraí, não falei nada. Pode falar agora. Eu comprei um perfume pra ela. Ó, que ela emprestou o carro e tal. Pode fechar aí. Ô, Yuri, tem o ranking, viado. Pode fechar. Na minha? Eu cabrei, ele tá mais sujo. Ô, Yuri, tem o ranking da tua live, cara. Agora? É. Ah, então deixa. Não desliga, não. Ah, não, consegue mandar o ranking pro John? Então, é. Manda o ranking pro... Você consegue ou não? Cabrito, o que que tá acontecendo com você hoje, cabrito? Eu falo, você não responde, cabrito. Cabrito, responde. Eu tô usando droga, falando sozinho. Nossa, velho, eu tô... É a quinta vez que eu pergunto uma coisa pra você, viado, e não responde. Cara, eu consigo. Cabrito, responde, viado. Eu consegui entrar medo do carro e já fica puta lá. Puta que pariu, você tá muito surdo hoje, velho. Você tá muito surdo hoje, velho. Tá putinho? Cabrito, não responde, viado. Nossa, se eu vou matar a vó, velho. Eu só sabe que nem fica puta se eu não responder. Tá ligado? Não consegue escutar bem. É assim que eu gosto, pô. Ó, o Yuri deu o ranking da tua live, correto? Não, já entendi. Pô, mandar o bando do gank pro John. Então, aí vou ter que... Então, a bateada, o carro já vai ver essa live. Porque o John já tá em live junto. Porque a gente tá chegando na casa do Huinta. Fechou? Não é não, cagão? É. É isso. Então, porra, porra. Pariu? É nóis. Cara, você deu o gank... E aí 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 E aí